No começo ele chegou, aí eu e meu irmão, a gente ficou meio assim, né? Porque é uma serpente, né? Então tem uma cara, já você vê, né? Você não tá acostumado, não é um animal dócil igual um cachorro, você fala, nossa, que bonitinho. É, tem uma cara assim meio suspeita, você olha assim, nossa, parece que ele vai me atacar toda hora. Então você vai se acostumando, porque ele chegou, era pequenininho, mas a gente ficou, ficava com receio de pegar. Aí você vai se acostumando, vai vendo como que é o comportamento dele e tal. E hoje em dia, vixi, a gente pega ele, sabe, descuidados que não tem, cuida bastante, pega ele, leva ele pra cima, pra baixo. Então eu e meu irmão, a gente sempre teve curiosidade com animais, né? No geral, nós sempre gostamos bastante de animais, a família inteira sempre gostou de animais, na verdade. Mas é, animal exótico, o meu irmão sempre teve bastante curiosidade, né? A gente queria ter uma cobra e foi falar com meu pai. Aí meu pai, quando a gente falou pra ele, ele falou que já tinha um contato, um filho dele, um aluno dele, que tinha cobra e tinha um contato de um sítio de criação legalizado pelo Ibama e tal. E aí a gente foi atrás. Então a gente tem agora o tempo terrário, que ele fica, né? Então você vai atrás dos cuidados também, que pra ele você precisa saber como maneja ele, né? Como que você pega, como que vai ser o seu contato com ele. Então você tem que pegar ele bastante pra ele se acostumar com você, porque é um animal exótico, né? Então não tá acostumado pro contato com humanos. Quando tá mais frio também, você tem que tomar cuidado com a temperatura, porque quando ele se alimenta, ele precisa aumentar o metabolismo. E como ele não consegue, não aquece o corpo dele, né? Naturalmente, na natureza, com o sol. E aqui no terrário, a gente precisa de uma fonte de calor, que no caso seria o aquecedor, né? Você precisa saber como que funciona a alimentação do bicho. Então, no caso dele, a gente dá roedores, né? Ratos, pequenos ratos. A cada três semanas, já foi mais e animais menores. Conforme vai aumentando o tamanho do animal que você vai dando, dos ratos, né? Vai aumentando o tempo que ele fica sem comer, que ele fica digerindo. Então você alimenta, ele come, então ele mata por constrição, então ele se alimenta e não tem peçonha, né? Que são as presas. Então ele mata por constrição. Então ele dá o bote, enrola e depois come tudo de uma vez, né? Engole inteiro o animal. Então ele dá o bote, enrola e depois come tudo de uma forma. Então ele dá o bote, em todo momento, ele dá o bote, é o bote. Então ele dá o bote.